Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer as polêmicas em animes. Lembrando que a playlist vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá. Miltank, que aparentemente é um pokémon que amamenta outros pokémons ou sente prazer em amamentar outros pokémons. E no anime tem várias cenas dela amamentando alguns pokémons e foi cortada em alguns países. E consideram vulgar o ato de amamentar como vulgar ou um tabu que não pode ser mostrado. O arco de redenção de Endeavor, o autor de Boku no Hero, já chegou a se ameaçar de morte três vezes. Uma das vezes foi quando teve aquele vilão que tinha um nome muito parecido com as vítimas que o Japão fez com o chinês, que eu já comentei em partes anteriores. Outra vez que ele foi ameaçar de morte foi que os fãs exigiram que deveria ter um arco de redenção do Endeavor pra que ele pagasse por todos os seus crimes. Mas o autor acabou não fazendo esse arco de redenção e teve uma outra vez que eu vou falar ainda nesse vídeo. Meninas em pokémon, após a Misty ser substituída pela May na nova geração de pokémon, muitos fãs acharam estranho, mas tudo bem. Mas quando foi a vez da Dawn substituir a May, os fãs começaram a se perguntar, ué, a Misty não vai voltar? Por que só o Brock junto com o Ash e o Pikachu são os únicos que não mudam? Aí então foi perguntado ao Hitaka, que era um dos principais nomes da época da Pokémon Company, em especial do anime de pokémon. E na primeira entrevista ele até que deu uma justificativa dizendo que a Misty não ia voltar, porque se caso ela voltar seria uma rival do Ash, porque ele não quer repetir o personagem, não sei o que mais. Mas na segunda entrevista ele deu um depoimento um tanto polêmico, em que ele afirmou que apenas as meninas foram trocadas, porque era um colírio para os olhos dos meninos que assistiam Pokémon. E elas eram personalizáveis, principalmente com suas roupas de banho. E levando em conta que as meninas tem 10 anos, esse argumento não caiu muito bem, coincidência ou não, ele foi retirado da posição que ele estava. E os amigos homens do Ash também passaram a ser substituídos. Violência contra animais em Joe Joe's Bizarre Adventures. Muitos usuários do Twitter acusaram o Araki de ser contra os animais e ser a favor do maltrato dos animais, em especial violência contra os cachorros, porque tem várias cenas de cachorros apanhando e sendo mortes em tela. E o que contribuiu para sustentar esse raciocínio foi que o Araki já disse em uma entrevista que ele não gosta de cachorro. Mas muitos fãs de Joe Joe argumentam que as mortes e violência contra os cachorros é apenas para que você sinta a raiva do inimigo e torça para que ele seja destruído pelo protagonista da vez. E o próprio Araki meio que mudou de opinião após escrever o personagem Iggy, tanto que teve um período que ele tentou adotar um cachorro da mesma raça do Iggy. Lady Red é basicamente o mangá mais errado escrito por Akira Toriyama, sim, o mesmo escritor de Dragon Ball e Doctor Slump, em que conta a história da Lady Red, uma super heroína que tenta impedir um ladrão de banco, mas ela acaba tendo vários problemas, como por exemplo, o seu carro quebrando depois de bater no carro de um homem. Ela tenta pegar um táxi, mas não tem o dinheiro para pagar a corrida e teve que pagar com o próprio corpo. E quando finalmente ela encontra o bandido que, diga esse passagem, serviu de inspiração para o juiz do torneio de artes marciais, ele pensa que ela é uma garota de programa, a joga na cama, passa a noite com ela e acaba pagando ela. E ela percebendo que a vida de prostituta paga bem mais que a vida de super herói, ela acaba virando uma garota de programa. E isso tudo é tratar de um modo tão natural e até cômico, mas é óbvio que é meio complicado, uma história que literalmente tira sarro do abuso sexual. Proposta indecente, no episódio filho de Kangaskhan, um menino selvagem acaba encontrando a Mish, e então o anime dá um zoom nos seios da Mish, o menino olha pra ela e diz que quer mamar nela, só que ela dá um tapa na cabeça dele. E quando o episódio veio para o ocidente, o zoom foi tirado e trocaram a frase por ele perguntando se ela é um pokémon, e ela se irrita com a pergunta. Chip canônico, lembra que eu disse que o autor de Boku no Hero foi ameaçado de morte três vezes? Uma delas sendo porque inicialmente o vilão ia ter o mesmo nome das vítimas chinesas lá que o Japão fez, e outra porque eles queriam que o Endeavor tivesse um arco de redenção para pagar por todos os crimes, mas a terceira e mais bizarra ameaça de morte, porque essa aqui foi a quase que chegou mais perto e foi a mais grave de todas, que o Chip, Bakugou e Kirishima fosse canônico, mas o Chip nunca se tornou canônico e por sorte o autor tá bem. Cadabra nazista? Bom, o pokémon cadabra tem um símbolo na sua barriga que muitos associaram com a organização SS, uma organização barra pesada e neonazista, mas na realidade esse símbolo não tem nada a ver. Na realidade, isso é um símbolo de cartas tipo taroa, sabe? Mas mesmo assim, em algumas ocasiões, foi removido esse símbolo. Quando veio aqui pro acidente, aparentemente não deu mais nada não. Jojo Machista. Os militantes de Twitter, mais uma vez, tentaram cancelar Jojo, dizendo que Jojo é uma obra machista, porque existem várias cenas de mulheres apanhando, como por exemplo, um personagem que tomou um socão de um instante, teve seus dentes quebrados, apesar de que não era uma mulher e sim um cara tentando enganar os protagonistas, ou que o Jotaro descobriu da pior maneira que uma personagem era uma mulher tocando no peito dela. E ainda por cima, muitos problematizaram a cena da ciririca da Jolini. Mas muitos fãs de Jojo argumentam que essas cenas de violência contra a mulher não são uma perseguição às mulheres, porque quando você vê a obra, dá pra ver que não há essa perseguição e foram tiradas de contexto. E também, o próprio Araki já tentou introduzir mulheres fortes como protagonista, e ele chegou a ser barrado em várias ocasiões, até que finalmente ele consegue ter a Jolini como protagonista, e a parte dela é repleto só de mulheres. O mangá de Pokémon, sim, pra os desavisados, sim, Pokémon tem um mangá, mas enfim. O mangá, ele teve que ser censurado em algumas ocasiões e reeditado, porque muitas mulheres eram mostradas de modo muito sensual, muito provocante, em especial a Misty, que tinha uma roupa minúscula, e lembrando que a Misty tem só 10 anos e tinha várias cenas dela usando roupas minúsculas, ficando em posições sugestivas e até mesmo ficando nua. Bastarde! Esse anime chegou arrombando tudo, porque ele foi um anime muito esperado pela Netflix, e também muito problematizado, principalmente pelos militantes de Twitter, falando que a obra sexualiza mulheres, tem muita eti, tem muitas cenas de violência, que era completamente basada na fantasia da masculinidade tóxica, de poder masculino, e que as mulheres eram desenhadas de um modo muito sensual. Sendo que muitos fãs entenderam que, na realidade, Bastarde é isso tudo sim, só que não é pra você ser levado a sério. E sim, existe sexualização de mulheres, mas o próprio Darth Schneider, o protagonista, é sexualizado o tempo todo, pois existem muitas cenas em que ele está apenas nu. O capítulo 83 de Berserker, esse capítulo é bem polêmico, e foi descanonizado pelo próprio Kentaro Miura, porque nas palavras dele, existiam muitas coisas que entregavam coisas no futuro, e estragavam plot twist, e tramas que ele queria trabalhar melhor, e ele se arrependeu de ter escrito esse mangá. Inclusive, quando você vai ler o capítulo 82 e o 84, você vê que é um abismo. Outra razão, porque esse capítulo foi descanonizado, porque o próprio Miura, ao desenhar o personagem, a essência do mal, que é considerado o deus ideal, simplesmente achou que era uma péssima ideia, ele já dá uma imagem para esse personagem, porque seria muito limitante, caso ele quisesse trabalhar melhor esse conceito lá no futuro. E só pra fechar o assunto, uma curiosidade bizarra, a essência do mal é representada como um coração aberto, que, por uma ironia morda do destino, que Antaro Miura veio a falecer por uma dissecção aguda da horta, que é uma condição, que é uma ruptura da camada do coração. E esse foi o vídeo de hoje, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, comente, dê o seu like, dê sugestões de que vídeo vocês querem ver aqui no canal. Também não esqueçam de ativar as notificações, encher o vídeo do like, caso gostem dos meus vídeos. Então, eu sou o André de Boa, tchau!